Olá, meu nome é Lázaro Lourdes Mendes de Oliveira, eu sou aluno da Faculdade de Medicina da UFG e eu realizei uma pesquisa na área de Ciências da Saúde. Essa pesquisa tinha como objetivo analisar o status de metilação dos genes supressores de tumor CCNA1 e SLIT2, verificar a presença de infecção por diferentes subtipos de HPV e testar a associação entre a infecção pelo HPV e a metilação desses genes com a formação de adenocarcinomas e carcinomas de colo de útero. Nós verificamos que a metilação do gene SLIT2 estava positivamente associada com a formação de adenocarcinomas. Já a metilação do gene CCNA1 estava positivamente associada com a formação de carcinomas. Nós não verificamos a associação entre a infecção por HPV e a formação de adenocarcinomas ou carcinomas e nem entre a infecção do HPV e a metilação dos genes. Com essa pesquisa, nós podemos contribuir para o melhor entendimento da formação dos adenocarcinomas e carcinomas de colo de útero e com ela nós podemos inferir que a metilação e a infecção por HPV seguem rotas distintas na carcinogênese.